Bom, primeiro, nós precisamos saber se há um convite formal do governo americano em relação ao convite feito ao Bolsonaro. Se não houver... Possivelmente haverá, né? Possivelmente, mas não há ainda. É, mas veja o mal-estar que será criado se houver um convite formal e um indivíduo que ainda não está denunciado, não está processado. Nós, como disse bem a doutora, nós estamos ainda numa fase inquisitorial, nós estamos em inquéritos policiais, mas não há uma denúncia formal em relação a ele, onde o Supremo poderia agir como juiz. Então, eu não vejo como impedir a ida do Bolsonaro com um convite formal. Aliás, ele criaria um problema diplomático, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, já com precedentes ruins em relação aos Estados Unidos. Eu só quero lembrar que o André do Rap saiu pela porta da frente do Supremo. Então, se o André do Rap saiu pela porta do Supremo e o Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, estando em outros lugares, quando estourou o 8 de janeiro, voltou ao Brasil decentemente, inclusive para enfrentar todos esses fatos, eu não vejo por que ele não ser liberado provisoriamente, pode até ser provisoriamente, ou definitivamente para sair do país. Simples assim.